Primeiramente, boa noite. Quero agradecer a Deus, agradecer as autoridades aqui presentes. Primeiramente, é falar sobre incêndio florestal. É uma das coisas que eu venho desenvolvendo há 27 anos nesse estado. É uma coisa que eu aprendi, como o nosso vice-prefeito falou, a gente é sitiante, comércio desde cedo, com nossos pais. E a gente, nós gostamos e amamos o que fazemos. Hoje, trabalhar com os brigadistas virou quase que uma filosofia de vida, porque sozinhos nós não conseguimos fazer muitas coisas. Enfrentamos todos os dias várias dificuldades, sendo elas diretamente como indiretamente, e aí nós temos que aprender com a vida a superar, a superar as nossas derrotas, mas crescer com isso. Tive várias derrotas durante esse período dentro da corporação, mas a corporação também me ensinou a ser perseverante. Eu venho perseverando principalmente na questão de acreditar nas pessoas. A mudança de atitude, a mudança de estado, daquilo, estado triste, lastimável, para um estado de alegria, de vitória. Então, como eu disse, dentro da corporação, ela me deu muita oportunidade de aprender a valorizar os meus companheiros. O sargento Dias, que está aí, é da minha turma também, de soldado, entramos juntos. O mais jovem ali, o Prado, a gente trabalhou, formamos na área de combate a incêndio. E a filosofia aqui, igual procurei o promotor, precisava da ajuda dele lá, falei, olha, quando eu fui para a SEMA, fiquei cinco anos na SEMA, lá eu aprendi que muita coisa precisava fazer no estado. Faltavam muitas coisas para a gente começar a participar. E não tinha coisa melhor do que estar junto com a população, desenvolvendo essa parte que o nosso comandante citou aqui, que é justamente passar essa informação, gerar um conhecimento para que a comunidade, a sociedade, ela como um todo, não só rural, mas a comunidade que está lá distante, ela pudesse sonhar, porque o nosso país deixou de sonhar um tempo. Rosário Oeste, eu digo, eu disse outro dia, parou de sonhar. Vive com o pouco que tem. Nobres, como é uma cidade linda, um município lindo, também deixou de sonhar. E a pandemia veio para isso, enterrar muitos sonhos, enterrar muitas vidas, mas o que é mais importante é que nós que estamos aqui, temos que resgatar esses sonhos. É o que eu coloquei para cada brigadista, para cada companheiro que trabalhou comigo, que nós passamos, dividimos essa filosofia. Temos que acreditar. Eu fiquei muito emocionado ali com o Sr. José Erlin, que quando eu estive na casa dele, para construir esse sonho, ele foi de prontidão, foi uma pessoa que me deu mais energia naquele dia, porque tudo estava dando errado, e o senhor simplesmente disse, o Espírito Santo me mandou fazer isso. E para mim isso que bastou. Bastou para mim acreditar mais, o meu comando hoje, que me deu toda a liberdade para desenvolver, continuar desenvolvendo. E esses jovens, que hoje era para mim estar aqui explanando, mas eles têm capacidade para isso. Todos aqui têm. Têm que acreditar nos sonhos. E é isso. É só isso que eu queria dizer, Rogério. Que tudo a gente pode, mas você tem que acreditar. E não existe obstáculo. É só acalmar e seguir em frente de novo. Está bom? Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto